Resumo da novela, Pantanal, de 21 de abril de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Pantanal, quinta-feira, 21 de abril de 2022. Jovem não vê a cobra, mas sente a picada e desmaia. Uma sucuri gigante aparece e envolve todo o seu corpo. José Leôncio se reúne com Davi e Matilde na empresa. Filó manda Tiberio procurar Jove. Madeleine descobre que Nayara invadiu o perfil do filho e fica furiosa. Tiberio encontra o barco e a faca de Jove e Filó se desespera. Tadeu tenta avisar a José Leôncio do sumiço do irmão. Guta confronta Tenório e o questiona sobre sua outra família. José Leôncio descobre do desaparecimento de Jove. Gustavo discute com Madeleine e vai embora. O velho do rio pede ajuda Juma.